Hey Marceline Tudo aquilo que eu ainda espero Toda vida que eu espero Todo dia eu ainda espero Juro eu ainda espero Você, você Voltar, voltar Eu vi É tudo tão fácil demais Letras tão fáceis demais Público fácil demais Não dá pra digerir Qualquer coisa que eu faça Eles não vão digerir Cada pedaço da alma Cada pedaço da alma Que eu coloco em meus versos Eles não vão digerir Tessis manos não me tocam Desseis manos dashow me toco Isis manos da 안녕하세요 Yo �hm Desseis manos dashow me toco Desseis manos da какую Desseis manos da Palestin Tocam, trocam Esse ano os manos não me tocam Esse ano os manos não me tocam Trocam, imaterial Não me tocam, não tiram lágrimas não Não tenho vontade, não viram páginas Eu já tenho preguiça do melhor verso Vão dar nota pra tudo pra vocês ensaiarem Eu já não quero notas, só ser notável Vocês quanto mais no topo, menos topável talvez Linhas tão complexas, desperdiçadas O que saiu do teu peito eram palavras e sim Não entendo, entendo a gente O mundo caindo em brasas tão diferente Eles são influências, será que podem? Só sabe se teu mundo recebe e chove Céu vermelho, sol tão perto Vocês querem paz em pregos, o que foi é Vou chicar com nossas mãos Não me tocam Intocável como os sonhos desses jovens Tudo que eles criaram é uma ilusão As estruturas são uma ilusão As barreiras são só ilusão Feitiçaria com palavras, só fábula As contadas em repetição Falha na comunicação Eu não quero mais difícil de gestão O vento aberto e o inferno na palma da mão Eu também sou imaterial 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 Eles não entendem nada Eles não entendem nada Eles não entendem nada É se esses manos não me tocam É se esses manos não me tocam 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 Bimaterial